Esse é o bonde do Jota, é o bonde que troca tiro. Vamos ver então quem é que pode mais, delegado. Um, dois, três. Esse é o bonde da vila, o bonde que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. O band que troca tiro, o rapo que troca tiro. O cordão que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. Paulinho que troca tiro. E vê se me respeita. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. O jovem que troca tiro. Felipe que troca tiro. O são que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. O pé que troca tiro. O rapo que troca tiro. O cordão que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. Paulinho que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. O jovem que troca tiro. Felipe que troca tiro. O são que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. O pé que troca tiro. O rapo que troca tiro. O cordão que troca tiro. Esse é o bonde da vila, é o bonde que troca tiro. Investe-me e respeita